Bate Bola SC, oferecimento. Coelho Sports, seu time é nossa inspiração. Já estou aqui uns dois anos com a equipe do metrô, me sinto bem, o Bale é um cara que sempre está ajudando ali de alguma forma e estou feliz de estar jogando esse futsal também. E como é que foi a temporada no futebol de campo? Sim, foi muito boa. Estava lá no estádio do Amapá, fui vice-campeão lá, conseguimos uma vaga na Copa do Brasil para 2024 e ano que vem a gente pode dar seguimento aí na carreira. Sucesso falando aí. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.